Hoje em dia, todo mundo quer ser influenciador. E na Câmara Municipal de São Paulo, isso acontece na prática. Eu participei das audiências públicas e influenciei na revisão do plano diretor. Pelo Zap Câmara, eu influenciei na ampliação da Escola Municipal de Diogo. Eu mandei e-mail e influenciei na isenção de PTU para as vítimas de enchentes. Acesse o portal da Câmara e conheça todos os projetos aprovados. Câmara Municipal de São Paulo. Aqui, você é influenciador. Câmara Municipal de São Paulo.